Em qualquer negócio, você precisa saber sair de algumas situações para não ficar no aperto. Como lidar com a concorrência e ter que encantar o cliente ao mesmo tempo. Remanejamento. Ou até mesmo corte de pessoal. E para se manter no mercado, não existe mágica que substitua uma boa formação. Na Faculdade Senac, você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. E as inscrições para o vestibular já estão abertas. Não faça mágica, faça a Faculdade Senac. Não faça mágica, faça mágica.